Gislaine, com esta aliança, eu caso com você, conindo a ti, a minha vida, o meu coração, e te faço participante da minha vida, plena linda. Gislaine, com esta aliança, eu caso com você, conindo a ti, o meu coração, e a minha vida, a partir de agora, faço participante toda a minha vida, plenamente.